O ESPEDRO Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus foi a região de Cesareia de Filipe E ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam Alguns dizem que é João Batista Outros que é Elias Outros ainda que é Jeremias Ou algum dos profetas Então Jesus lhes perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias, o filho do Deus vivo Respondendo, Jesus lhe disse Feliz és tu, Simão, filho de Jonas Porque não foi um ser humano que te revelou isso Mas o meu Pai que está no céu Por isso eu te digo Que tu és Pedro E sob esta pedra Construirei a minha igreja E o poder do inferno Nunca poderá vencê-la Eu te darei Eu te darei As chaves do reino dos céus Tudo o que tu ligares na terra Será ligado nos céus Tudo o que tu desligares na terra Será desligado nos céus Jesus então ordenou aos discípulos Que não dissessem a ninguém Que ele era o Messias Jesus começou a mostrar A seus discípulos Que devia ir a Jerusalém E sofrer muito da parte dos anciãos Dos sumos sacerdotes E dos mestres da lei E que devia ser morto E ressuscitar no terceiro dia Então Pedro tomou Jesus à parte E começou a repreendê-lo Dizendo Deus não permita tal coisa Senhor Que isto nunca te aconteça Jesus porém voltou-se para Pedro E disse Vai para longe Satanás Tu és para mim uma pedra de tropeço Porque não pensais as coisas de Deus Mas sim as coisas dos homens Palavra da salvação Glória a vós Senhor E vós Quem dizeis que eu sou? Caríssimos irmãos Esta pergunta Feita por Jesus No evangelho de hoje de Mateus É uma pergunta que se atualiza A cada dia na nossa vida É uma pergunta que foi feita Há mais de dois mil anos E que a cada dia se renova E que a cada dia se renova Na nossa vida Que necessita de nós Darmos uma resposta para Deus Essa resposta Que nós devemos dar a Deus Ela é feita conforme A nossa maneira De relacionar com Deus Conforme o modo Que nós Temos Deus na nossa vida Nós seremos capazes De dizer positivamente Como Pedro foi capaz de dizer Ou Negativamente Como os outros Apóstolos Disseram Ao dizer que Jesus Era todo tipo de homem Menos o Filho de Deus Isso é importante Para a nossa vida Para que a cada dia Nós possamos Crescer Na intimidade Com Deus Crescer Na nossa fé Isso se dá Através Da nossa vida De oração Nós precisamos A cada dia Criar em nós Esse hábito Para rezar Para termos A nossa intimidade Com Deus Quanto mais Nós Nos aproximamos De Deus Quanto mais Nos colocamos Diante dele E apresentamos As nossas misérias Apresentamos As nossas limitações As nossas dificuldades Mais Deus Nos fortalece Mais Ele nos dá Essa oportunidade De podermos Criar Esse vínculo De Filhos E filhas De Deus Nós devemos Buscar a Deus Porque Ele É o nosso Pai Que a cada dia Que a cada dia O Senhor Nos inspire Sempre A sermos Pessoas De oração Pessoas que saibam Entender De que Nós Nós necessitamos Cada vez Mais De Deus Sem Ele Nós Não somos Nada E com Ele Somos Tudo É importante Crescermos Nos degraus Da fé Para que Através A nossa intimidade Da nossa Maneira De relacionar Com Deus Ele sempre Nos inspire A perceber O tão grandioso É o seu amor Para com cada um De nós O quanto Ele se manifesta Na nossa vida E se faz Presente No meio De nós Para isso Precisamos Estar abertos Para a graça De Deus Através Da graça Do Senhor Ele nos Possibilita A cada dia A compreender O valor E a importância De Deus A nossa vida De que Deus É algo Importante Precioso E caro Para a nossa vida E por isso Nós não podemos Ficar brincando Com a maneira De relacionarmos Com Deus Deus Se manifesta Sempre Caminha Conosco Nos dá Todas as Possibilidades Para estarmos No caminho Dele Mas nós Também Precisamos Levar a nossa Vida Com seriedade De entendermos De que As coisas De Deus Não são Coisas Simples E banais Que podem Que podem Tratadas De modo Engraçado De modo De que Nós não Sabemos Dar valor É importante Levarmos Sempre a sério A nossa vida Cristã A nossa vida De espiritualidade Entendermos De que o sagrado É importante Para nós Porque nos Relembra De quem é Deus Para nós E por isso Precisamos Cada vez Mais Virmos Ao encontro De Deus Tendo Essa proposta De queremos Realmente Segui-lo Mas Precisamos Realmente Segui-lo E nos Esforçarmos Sempre Para podermos Levar a nossa Caminhada A sério Para resistirmos As tentações Para superarmos As tribulações Da nossa vida Nós Precisamos A cada dia Aumentar A nossa fé Através A nossa confiança Em Deus Para que também Sejamos capazes De dar Essa linda Profissão De fé Que Pedro Foi capaz De dar A Jesus Ao proclamarmos A cada dia Na nossa vida Que Jesus É o filho De Deus É o autor Da nossa vida E da nossa história De que ele Não é Uma mera Pessoa Que se apresenta De vez em quando Na nossa vida Mas de que ele É o centro Da nossa vida De que ele É o convidado Especial Que se faz A cada dia Presente Na nossa vida E que caminha Conosco Que a cada dia Nós também Possamos Abraçar Aquilo que Deus Nos pede Para que A nossa Profissão De fé A nossa Caminhada Cristã Não seja Uma caminhada Superficial Nós precisamos Cada vez Mais Aprofundarmos As raízes Da nossa fé Em Deus Se nós Não fazemos Isso Nós podemos Viver uma Vida Com Deus Uma relação Com Deus Superficial Eu procuro A Deus Simplesmente Quando Ele Me proporciona Algo Quando Ele está Me satisfazendo Mas Quando Ele já Não é capaz E eu sinto Que ele não Pode me dar Nada Eu afasto De Deus Nós precisamos A cada dia Renovar Essa Relação Com Deus E abraçar Aquilo que Ele tem A nos Oferecer Para que Nós também Não tenhamos A mesma Atitude Que Pedro Teve De ao mesmo Tempo Professar Que Jesus Era o Filho De Deus E também Dizer Não permitir Que Jesus Abraçasse O projeto De Deus É importante Entendermos Isso Porque Muitas Vezes Nós também Nos encontramos Na mesma Situação De Pedro Nós Dizemos Que somos Filhos De Deus Procuramos A cada dia Vir à igreja Participar Da Santa Missa Fazer os Nossos momentos De adoração Ao Santíssimo Vivendo o Sacramento Da Confissão E da Eucaristia Mas No fundo Do nosso Coração Nós temos Dificuldades De acolher Aquilo que Deus nos Pede Se nós Queremos Realmente Seguir a Jesus Precisamos Estar Cada dia Mais Conscientes De que Deus Nos pede Muitas Coisas E de que A nossa Vida Cristã Ela não É feita Simplesmente De coisas Fáceis A nossa Vida Não é Só mar De rosas Mas é Importante Também Viver Os espinhos Que a vida Cristã Nos oferece De não Nos abatermos Diante Das críticas Diante Dos momentos De tribulação Nas dificuldades Da vida Mas é Preciso Cada vez Mais Abraçar A causa De Deus E deixar Que Ele Nos conduza Quanto mais Nós confiamos Em Deus Mais Deixamos Que Ele Nos guie Então Ele Nos dá Essa possibilidade Essa capacidade De poder A cada dia Superar Tudo aquilo Que Nos impede Que nos Prende De darmos A nossa Profissão De fé A Deus Que através Do exemplo De Pedro Possamos Também Professar A nossa Fé E a cada Dia mais Abraçarmos E acolher O que Deus Tem a nos Oferecer Para vivermos A nossa Vida A nossa Caminhada Com Deus De modo Autêntico De modo Intenso De modo Que sejamos Capazes De fazer A nossa Vida A vida De Deus Com as Nossas Ações Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém Amém